A Fundação de Esportes fez hoje os testes para receber a tocha olímpica. O ponto de partida foi este posto de combustíveis em frente ao Parque de Exposições Governador Neibraga. Em meio ao comboio formado pela Polícia Militar, CMTU, Polícia Rodoviária Estadual e Fundação de Esportes, este ônibus, um dos principais motivos deste teste, já que outros deste porte serão usados. A gente quer alinhar o trajeto com as forças nacionais e estaduais, todos que estarão trabalhando nesse evento, para que seja o menos complicado possível, para que a gente mostre que Londrina está muito bem preparada e que as outras cidades possam estar. Os veículos seguiram pela PR 445 em baixa velocidade. Em seguida, entraram na Avenida Valdemar Spranger. Este será o trajeto de chegada da tocha olímpica, que virá de Assis, no estado de São Paulo, e deve chegar aqui em Londrina às 5 horas da tarde desta terça-feira. O comboio passou pela Almeida Garré até chegar no Centro Cívico, onde na entrada pela Câmara de Vereadores, houve um probleminha e o ônibus precisou mudar a rota. Para receber a tocha olímpica, várias apresentações artísticas vão ser realizadas desde as 2 horas da tarde aqui na Prefeitura, local onde começará o revezamento das 65 pessoas. 60 nomes só serão confirmados em uma entrevista coletiva marcada para o dia 26 de junho. Daqui, a tocha olímpica vai seguir pela Duque de Caxias, JK, Higienópolis e diversas outras ruas do centro de Londrina, até chegar aqui no aterro do lago Igapó, depois de aproximadamente duas horas de percurso. As próximas cidades serão Arapongas, Maringá, Campo Mourão e Cascavel. Ao todo, serão 329 municípios, até a abertura oficial dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 5 de agosto. Desde a antiguidade, os gregos consideram o fogo como um elemento divino, por isso, na era moderna, este ritual tem início em Olímpia, na Grécia, passa por Atenas até chegar nos países sede dos Jogos Olímpicos. Esse trajeto já está definido, porque vem definido pela Rio 2016, que é quem marcou o trajeto. Bem, eu espero que a Prefeitura dê uma pintadinha no asfalto ali ao entorno do mercado Shangri-La. A tocha acho que deve passar por ali, inclusive, naquelas imediações. O asfalto foi refeito, está sem pintura e os motoristas já estão reclamando. Fica a dica, se ninguém ficou sabendo ainda.